Ainda que me enojou. Vixi! Ajo, oi! Ai, ai! 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 Hum! tem uma voz de quinha parece que o senhor está perto da localização do comissário perto mas este túnel está me levando na direção errada tente encontrar alguma planta vou fazer tudo que posso senhor tente não se perder enquanto isso acho que eu já provei o cole canal olha que eu sinto todo mês né eu já é foda acho que eu já provei vodka sem querer mano tava tava no copo do meu tio no copo do meu que eu pensei que era água nossa senhora bagulho ruim do caralho ruim amargo o que é isso os caras se prepararam mesmo caralho não porra que que ele virou que eu tava obviamente de frente aqui mano ótimo lá vai eu não entendi como foge disso aí ele tava ele me tava mirando tudo ah tá eu não posso parar entendi entendi eu não posso parar mas de bruce não existe saída que a saída nos túneis está sendo controlada de modo remoto pelo cavaleiro de argam então vou ter que lutar com ele aí sim cólica aí sim o caralho mas eu sou darei um jeito aí não né cólica não diga não as cólicas tá maluco velho bagulho tenebroso é e aí é e aí Não, tô andando aqui em cima de tu. Tá de brincadeira. Vixe! Ah, não, não. Tá tudo bem. Vem então, vem então. Vem. Uh, caralho! Vamo aí. Não, tem outra aqui. Nossa, aqui é perigoso. Aqui, meu Deus. Nossa, aqui eu não vou conseguir. Gente, eu não vou conseguir. Eu vou ter que dar o TF4. Nossa, o bagulho gira... Gira, aspas. Não pode se esconder aqui embaixo. Não é ele. Achei que fosse ele. Me enfrenta, covarde. Ai, que otário. Não pode me machucar, mas posso machucar você. Morra! Meu pau, você vai ver. Ha! Para de correr! Para tu de vir atrás de mim, véi. Não enxergo. Acabou o Vasco. Uh! Uh! Ah, 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 ah. Tá certo, eu não devia ver você como você é, inútil. Mas eu já sei. E não vou esperar mais. Você não pode escapar. Não vai te esconder de mim. Cadê ele? Essas armas são inúteis. Ali! Aqui, aqui é perigoso. Aqui, aqui. Aqui é. Você não vai escapar. Seria perigoso se eu não fosse a porra de uma pro player. Vai se fuder, viado. Eu sou muito foda. Ah, 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 ah. Uh, 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 uh. O senhor desativizou, também tem a traca na porta. O senhor é que saia daí. É, como? Eu puxo? Mano, tão batendo o parede aqui, véi. Eu nem tava ouvindo. Sem saída. Eu consegui. Encurralei você. Fiz o que ninguém mais conseguiu. Todos esses anos, todos os seus inimigos. Mas nenhum deles te entende como eu. Acha que o Crane encontrou o oráculo sozinho? Fui eu que convida a Bárbara pra ele. Eu! Eu disse que sabia tudo sobre você, não disse. Mas não se preocupe, Bruce. Eu vou contar todos os segredos. O que? O que? O que eu faço? Quase tomei no corpo. Se eu não pensar ser rápido. Mano, eu deixo do meu carro, velho. Eu deixo do meu carro. Arrombado. Arrombado. Invejoso. Invejoso. Só porque meu carro era mais legal que o teu. Invejoso, filho da puta. Sim, você não devia ter voltado. Não, o outro pulando. Mano, essa porra desses ninjas são chatos pra caralho. Vocês acham que pode enfrentar? Não é assim que funciona. Mata! Vem. O som de soco parece um tapa. Ih, olha ele. Nem sabia. Mas olha só pra esse menino. Você mandou bem. Nós mandamos bem. Pode ficar orgulhoso. O que foi? Tá sem palavras? Eu esperava mais. Tô chateado. O Coringa me enviou o filme. Eu vi quando ele te matou. Não ouse mentir pra mim! Quanto tempo esperou pra me substituir? Hã? Um mês? Uma semana? Eu confiei em você. E você me abandonou pra morrer! Não foi o que aconteceu. Você sempre me disse, Bruce. Foque no que você quer conseguir. E vai acontecer. Bom, quer saber o que eu quero agora? Hã? Quero você, morto. Mano. O Coringa na minha cabeça realmente era a verdade. Não pode te esconder de mim! Eu vou te encontrar! O Jason está em posição de atirador. Preciso me aproximar e pegá-lo de surpresa. Tá, mas como eu posso pegá-lo de surpresa? Sabe onde o Coringa me prendeu? Eu estava tão perto! Pera. Tá. Jason, posso te ajudar? Ninguém pode me ajudar! Caralho! Eu não fui enganada. Você não é o único que possui ajudantes! Vá pegá-los, Batman! Tudo muito quieto! Situação! Nossa! Nossa! Estamos bem! No controle! Nada de pânico! Beleza! Fiquem firmes! Estamos contas! O que é isso aqui? Tem um sinal! Rastro de vigilância por toda a parte! Vou tentar localizar a origem! Perdi o sinal! Ah, não! É que eu estou voltando! Faça ele sentir dor! Prova! Estou louco! 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 Não voltou! Estou louco! Não! e agora tem mais gente tem e quando ele tá controlando tudo o cara e isso de exantado porra o que é isso velho o mano e como é que é Preciso fugir pela escotilha da porta corrediça antes que o gás seja lançado Ah tá, sei sim onde tá isso muito Onde é que tá isso? Agora estamos quites, Bruce Aí foi foda Trilha dada fechada por um escotilha na porta corrediça Que que é porta corrediça, velho? Não acredito que voltou daqui, mano Ah, velho, não acredito Nossa senhora Ai, tem mais O que? Não, não foi Não foi É claro que eu entendo Ah, aqui É claro Ah, ah Não pode ir com a gente, Batman O cavaleiro tá do nosso lado Aposto que ele tá assustado A gente, o cavaleiro? Ele não tem chance Achei ele embaixo da escada rolante Tá fugindo, atrás dele Ganada Sim E? O que é aquilo? Perdemos de vista Veja se temos baixas Oi, tem mais? Não sei Não sei Eu vou ver ele rindo Vai Meu Deus do céu Nossa, que tensão Não me chame assim Não é quem eu sou Mano Eu não te abandonei, cara Eu nem Você tava morto pra mim Cadê ele? Não tenho medo Não tenho medo de você, Bruce Pra mim Você não é uma lenda Hum 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 Calma Aqui tá foda O Jason está em posição de atirador Preciso me aproximar E pegá-lo de surpresa Me viu O homem Você chegou a me procurar? Ou só procurou um substituto? Ai Caralho Me encare Você me deve isso Caralho É minha vida, véi Você é o Robin, Jason Não o que ele fez de você Para 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 de falar comigo Mano Óbvio que o Batman não vai fazer isso, né? Você fez isso comigo Desculpe Você me deixou apodrecendo em uma ala de Arkham por mais de um ano Com ele Não é tarde demais Podemos resolver isso Juntos Mano Mano Olha lá Tudo se resolve com uma conversa Encontrei o Jason Perdão, senhor Acho que ouvi mal Entendi que o senhor disse que Encontrou o Mestre Todd Você ouviu direito Meu Deus Ele está bem? Não Não está nada bem Ah, mano Aprenda com o papai Eu acho que chegou o fim do cavaleiro de Arkham Ele mesmo que escolheu esse nome, sabia? Que criativo Muito criativo, véio Meu filhinho Ah, mano Eu não pensei que eles iam parar de falar Precisamos ir até o telhado O espantado está lá O que aconteceu? Fui atrás do Crane Fui apanhado Jim Lamento muito pela Bárbara Não Vamos acabar logo com isso Ele não sabe que ela morreu, né? Eu deveria ter detido Mano Não, ele não Não, porra Agora estão mosquitos pra caralho Jim Tudo bem, Jim Já estive pior Hum O homem está velho Não está velho Eu não aguento uma porrada mais Eu só queria dizer Eu só queria dizer Que trabalhar com a Bárbara Foi uma honra Não Mesmo se soubesse o que ela estava fazendo Não teria como impedir Teimosa como seu pai Corajosa Sabe, você viu muita coisa nessa carreira Muita dor Sofrimento Mas nunca esqueci Quando ouvi o depoimento De um garoto de oito anos Que testemunhou a morte dos seus pais Você foi gentil, Jim Eu pensei que nunca teria chance de te falar isso De pedir desculpas Não precisa Somos iguais, Bruce Faríamos qualquer coisa pela nossa família É, mano Filha da puta Acabou, acabou, acabou De joelhos, Crane Agora E no fim você conseguiu Devo admitir, no entanto Que cheguei a duvidar disso Eu não vou pedir de novo E eu não estou falando com você Está na hora Na hora de que? Jim? Desculpe Quê? Era o único jeito Quero falar com a minha filha Quê? Pai Bárbara Você está bem? Ele te machucou? O que você está fazendo? Chame o transporte Ela está viva Sim, senhor Está na hora Das pessoas de Gotham Verem quem realmente é Seu salvador Um homem Só um homem Desprovido de esperança Traído por seus amigos Morto de medo Deixe aí Vocês dois Tem papéis a seguir Temos um acordo Quando eu entendi O seu maior medo Ficou fácil Te controlar Você se culpa Pela situação Dela Você precisa Protegê-la Mas sabe Bem lá no fundo Que inevitavelmente Vai falhar Algum dia E com esse medo Você é meu Pense cuidadosamente No seu próximo passo Comissário A vida dela Depende disso Ator demais Você achou que isso Salvaria sua filha Você sabe O que acontece Quando um homem Se recusa A ser controlado Pelos seus medos Ele precisa Encará-los Não Me leve Por favor Não é ela Que você quer Me leve Você não me assusta É normal Ter medo Ela não parece Estar com medo Ator demais Ator demais Tudo calculado Mano Está ferida Papai não te matou? Ele sabia O que estava fazendo Ali Para onde estão levando ele? Puta que pariu Cadê o bate-novo? Foi descrito Não se preocupe Não se esqueça Ah tá Tudo bem? Espero que você Seu se divertido Muito obrigado Pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau